Olá pessoal, aqui eu falo com vocês, é o Aldinei do Neyart Bonsai. Eu vim mexer nessa planta que resolvi gravar pra mostrar pra vocês aí. O que acontece? É uma coleta, né? Porém, ela brotou, só que não brotou nos locais desejados aqui. Só o galho lá atrás, aqui faltou galho. Então, esses galhos aqui eu deixei crescer porque eu vou... Eu deixei crescer proposital, né? Pra poder enxertar aqui. Eu já fiz o... Deu uma adiantada aqui pra não ficar muito extenso o vídeo. A gente vai fazer o enxerto por encostia. Fiz o corte aqui, ó. Na posição. Aí eu vou posicionar o galho aqui no corte. E vou fixar ele. Assim que... Esse galho começar a pegar força pra crescer. Ele vai... Soldar aqui. E aí a gente vai ter um novo galho na posição que a gente queria. Eu já fiz com o parafuso, mas no grampo, assim, pra mim é mais fácil, mais prático. Ó. O galho já tá no local. Aí agora só vou passar um aramezinho nele aqui de leve. E posicionar. Eu não faço questão de raspar o galho novo. Esse galho a gente tá enxertando porque ele cresce muito rápido e ele solda muito rápido ali. Então não tem necessidade. Às vezes a pessoa quer raspar o galho pra dar mais aderência no enxerto ali. Raspar a casca. E acaba perdendo um galho. Então não tem essa necessidade. Aqui também, ó. Aqui tinha esse galho aqui, ó. Só que ele era nessa posição. Ficou competindo com o tronco ali. E eu retirei também porque ele tava... Tem muitas partes mortas também e não ia servir pra nada aí. E ele já emitiu suas brotações próximas aqui. Aí eu vou enxertar um galho bem na saída de onde ele tava. É um local que era interessante. Isso é uma saída de galho. Porém, o galho, além dele tá pra cima ali, competindo com a linha de tronco, ele tava todo machucado. Não dava nem pra cortar aqui e esperar uma brotação pra cá. Então eu resolvi eliminar e enxertar um novo galho aqui. Já deixei o corte feito. Procuraram que fazer o corte pra fazer o enxerto. Deixar bem justo o galho. Quanto mais... Mais... Justo o corte estiver ali limpo, mais fácil o enxerto vai pegar. Posicionar aqui. Já tá feito. Vou passar uma pastinha aqui pra selar. O ideal, todo o enxerto que fizer assim, é selar pra não ter o perigo de apodrecer. E aí... Vou passar um aramezinho pra posicionar. Esse daqui... Esse gato também não serve pra gente, porque ele tá bem aqui, né? Na frente da planta. Então eu vou enxertar ele aqui, ó. Nessa altura aqui, mais ou menos. Esse daqui eu não cheguei a fazer o corte. Deixei pra fazer pra mostrar pra vocês aí. Você pega o galho e movimenta até onde você quer que seja a altura do... Do novo galho, né? Que você quer enxertar. Aí, que você faz o corte no ângulo que você conseguiu deixar o galho ali. Esse tipo de enxerto, pessoal, eu faço há algum tempo já, dificilmente perde algum enxerto. Só se acontecer de quebrar o galho. Isso vai dar certo. Espetado aqui, normal. Maldo Piteca é o spin. Eu prefiro corteia do que transfixia. Além de pegar mais rápido, mais prático também de fazer. Geralmente, transfixia tem que retirar as folhas do galho. E isso, como a planta jovem, né? Acabei de coletar. Jovem, entre aspas, né? Acabei de coletar. E ela tá com brotação jovem. E tá em fase de recuperação. Se você ficar retirando, fazendo desfolha. Você tá enfraquecendo o galho. Então, por encostir, a gente não tem esse problema. Ó. E os galhos são jovens, hein? A gente consegue movimentar. As partes de baixo aqui, a gente pode tirar as folhas. Que estimular a força daqui pra cima. Que daí ele pega mais rápido aí o enxerto. Mas cuidado na hora que for enxertar o galho ali. Não enxertar o galho de cabeça pra baixo as folhas assim. Pra quem a gente sabe que é essa posição aqui. Vou retirar aqui. Esse tipo de enxerto aqui a gente consegue fazer com o parafuso também. Eu coloco um parafusinho de cada lado aqui e passo o araminho. Mas no grampo é mais prático, né? Então... Já tinha um grampeador aí. Vou retirar aqui. Vou passar o arame ali. E posicionar os galhos. Essa fase aqui eu não... Procuro não apertar demais o arame no galho pra não danificar. Então eu quero que ele cresce rápido. Às vezes deixa ele meio... Meio frouxo aí só pra poder... Dar uma posicionada no galho mesmo. Tentar também na hora que for aramar. Não forçar demais aqui a base do enxerto. Pra você não quebrar o galho aí. Ter perigo do galho secar. Não vai ficar muito bonito o princípio aqui. Mas... A questão aqui não é a beleza do arame. Sim do... O resultado que vai ficar a planta aí. Você pode fixar o... Um parafuso... Próximo aqui do... Desse arame. E... Usar de ancoragem pro arame. O parafuso. Esses galhos aqui, ó. Um pouquinho mais... Mais... Mais de tempo aí. Se eu tivesse deixado um pouquinho mais pra fazer mais pra frente, eu ia perder. Não ia conseguir fazer aqui. Já tá ficando rígido. Rígido já. Esse que tá... Tá mais... Mais mole ainda. Eu vou deixar ele um pouquinho mais. Eu vou... Acho que vou passar agora o arame. Mas eu vou passar o arame bem fraquinho. Só pra... Poder... Inclinar ele pra cá. Pra cima aqui. Mas esse daqui a gente poderia esperar até um pouquinho mais pra passar o arame. Que ele tá muito novinho. Mas como... Vou cortar aqui só pra... Os cachorros aí não colaboram, né? Na hora de gravar o vídeo, é normal, né? Então o cachorro sabe, então... Mais ou menos isso daqui mesmo. Aí depois com o tempo... Aqui é só a saída do gás, né? Esse movimento aqui que tá... A gente não vai nem aproveitar. Futuramente na hora que ele esticar... Que ele pegar o calibre aqui pra cortar. Eu vou mostrar pra vocês. E também... É... Na hora que eu for começar a ramificar aqui... A gente vai deixar alongar e corta pro próximo pra começar a bifurcar. Então também não adianta ficar fazendo muito... Movimento nos galhos aí. Esse galho aqui eu vou deixar ele de reserva. Caso esse aqui não dê certo, eu vou aproveitar ele. Né? Vou dar uma tratada aqui nessa madeira aqui. Dar uma corrigida nesse corte. Só que eu não vou mostrar no vídeo aqui, não. E tem esse pedaço aqui também que eu tenho que dar uma acertada. E não selar eles. Mas o intuito do vídeo hoje principal era esse daí. Era mostrar aí um enxerto pra vocês dos galhos. E eu vou mostrar também o... O piteco lá que o... Que o Wagner... Escolheu pra mim. Vou mostrar rapidão aqui. Tirar essa planta aqui. Pesada. O outro também tá pesado. Tá num vaso de cimento. Mas eu vou tentar por aqui pra mostrar pra vocês aí. Coloquei ela nessa estufa aqui, pessoal. A estufa é improvisada, na verdade. É só o plástico. Né? Pra... Evitar aí de... Desidratar a planta. Porque... Ela chegou sem torrão. Como ela já tava brotada. Ela tinha brotado recentemente. Eu... Optei por não desfolhar. Porque é outro estresse pra planta, né? E... Manteram nessa estufa aqui por... Recalção. Como ela tinha acabado de brotar. Se você fazer outro mundo desfolar na seguida aí... A chance de você perder a planta aí... Secar algum galho importante também é grande. E... A estufa aqui a gente consegue manter... Com umidade aí. E também proteger do vento. No dia que ela chegou que eu fiz o transplante dela. Eu fiz o plantio, na verdade. Ela... Aqui em casa tava ventando muito. Inclusive ainda tava ventando por esses dias. Plantei ela na areia de fio de piscina. E... Vamos esperar ela recuperar aí. No princípio eu acho que vai dar certo. A recuperação dela aí. Talvez futuramente eu vou eliminar essa parte aqui de trás. Seguir essa... Essa linha de tronco aqui, ó. Deixar ela subir mais. Eu cortei porque esse galho tava muito alto. E tava indo muito pra frente. O que a ideia é que ele brote mais pra trás aqui. E seguir essa linha aqui, ó. Abaixar um pouco mais aqui. Vamos mostrar. Vamos eliminar essa parte de trás. E vamos ver. É. Vamos ver da recuperação da planta aí. E ver o que que vai. Se vai secar alguma parte. Como que vai, né? A gente não sabe. Mas é isso daí. Assim que eu for fazer alguma intervenção nela, vou filmar novamente pra vocês. Vou mostrar a recuperação dela. E vou mostrar aí, passo a passo da estruturação dessa planta aí. Beleza? Quem gostou do vídeo aí, se inscreve no nosso canal. Compartilhe com os amigos aí. E é isso aí. Bora fazer bonsaios. E aí